Vamos seguir para a frente, vou dar vitória a conquistar Desenido e valente, a cada nova jornada Para mim é mais amor A juventude do campeão está no nosso coração eternamente Saulo Físico e Saulo, orgulho da cidade Avante, ninguém se avante, e para a frente vamos marchar Avante, Moroeste, toda a camisa Nós somos da torcida Alpianil, o esporte é a nossa O povo está feliz, tem futebol, uma peruviária Grandioso, Botafogo, terceiro de campeão Branco e preto, preto e branco, eu sou o corintiano que é guiar Eu sou torcedor da Prudentina, o clube que orgulha a região Moço ou cabano vai ganhando azulão, gente de torta Branco e preto, R$ 4,5 milhão, gente de torta Que procuram com a sua mulher, vão ganhando azulão, gente de torta Para mim é mais amor Beleza, quem é mais dor, três anos, gente de torta Maravilha e vitória, eu sou o romano A rata e bate, eu sou o clube que é guiar O clube que é guiar e guiar e guiar o jogo Conquista, tu és paulista De Xandiaí Conte preta gigante Raça de campeão Antidoro Oeste Paulo com emoção Maria, sua moça, sua garça Banco de bola, te alegra essa massa Contigo, São José Me sinto tão feliz Nasceu para vitórias Vai, meu aia Vai, vai, vai Só que te ver a raça Com a gente Ó Glorioso Santo André Da minha fé Saúl, eu fiz de Jaú Orgulho da cidade Vem, guarda-lo Vem, guarda-lo Vem, guarda-lo Glória de liberar Tão feliz Nós somos da torcida Alcanil O esporte é a nossa Contigo, São José Me sinto tão feliz Nasceu para vitórias Santo André no coração Entre os clubes ou não É campeão É campeão Quando o capi entra em campo Tem a força brilhante Sábio 15 de novembro Sábio 15 de novembro Glorioso Antidoro Oeste Paulo com emoção A luz do seu time vai passando A alegria vai atrás Pela oficiosa O céu diminui A pousada o bandeirante União São João Eu sou o União São João Pra valer Pra criança toda Sem flama Marçador da canteis Um gigante guerreiro E do ano você é time Olimpia Sempre Olimpia E não tem pra mais ninguém Vai, meu aia Vai, 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 chave Saco de pera Ei, cara Faz mais um pra gente ver Nosso coração faz balança Quando vamos ver você Avante Ao Paraguai Sua em si Avante Ao Azul Eles pode ter O nosso aia Será sempre campeão Quando o meu time vai passando A alegria vai atrás Pela oficiosa Olimpia Não tem nenhum igual Adoro a marconense Eu juro eu sou fiel A minha marconense Salve, salve O Neobarbarense Um orgulho Nas cores Lugra e branca Está Grandioso Botafogo Celeiro de campeão São Caetano Brilha sua luz Se perpetuará na imensidão Guarda silente a alegria Da conquista Tu és paulista De Xônia Maria Sua força Sua graça Toque de bola Que alegra Essa massa É assim Aqui sou E tá lhe junto É go, é go A glória de liberirá Não tem nenhum igual Juventus amigo Do meu coração Para o herê Com seus afetas Nossos Eu estou na certeza Que tu és grande Ao português Santo André No coração De Deus Probezou A alma De muita glória E tradição Vim, em se avante Para a frente E vamos marchar Todo sítio Para a frente Toda a vitória O futebol É só o Bernardo Chegou Uma alegria Quando grita Toda a certeza Que tu és grande Ao português Capivariano Rei Leve adiante Na bola O híder O povo está feliz Tem futebol Uma pelo viagem Santo André No coração De Deus Probezou São Caetano Brilha a sua luz Se perpetuará Na imensidade A cada nova jornada Para mim É mais alto De Deus Probezou Maior Uma equipe São Caetano Vamos pra vitória Nosso objetivo Tiro é só o grão Nasceu pra jogar E crescer Enfrentar o adversário Sem nada temer Atravessando fronteiras Superando uma reira Sua meta é vencer Ou vencer A conquista Sempre terá visão Para o tigre Que chegou Para ser campeão A sua cara E aguentando No país gigante No campo E a torcida A que é a torcida A que é a torcida Obrigado.